Encontrei este objeto circular numa sucata. Não sei ao certo o que se tratava, era feito de material plástico ou PVC, mas quando me deparei com isto, veio-me logo à mente de que seria ótimo para fazer as pás para uma turbina eólica. Tinha o inconveniente de a altura ser apenas de cerca de 60 cm, mas o diâmetro grande fazia com que a curvatura fosse pequena e por isso indicada para fazer as pás, que não convém que fiquem com uma concavidade muito acentuada. Calculei a medida daquela peça circular e fiz o corte das pás com cerca de 20 cm de largura média e 60 cm de comprimento. Fiz o esqueleto da turbina seguindo os mesmos métodos já usados em outras turbinas que construí e utilizando materiais encontrados em sucatas ou lixeiras. Os braços da turbina são as barrinhas metálicas de um chapéu de sol grande, daqueles usados em esplanadas de barras. O cubo é um velho recipiente metálico e levou também um aro de roda de bicicleta a fazer o travamento das barras metálicas. de idade para a áliza darei uma corte das para colaborações prepakinließ aqui. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Aproveitem um rebordo que aquele objeto tinha na parte superior para dar mais fortaleza à parte superior das pás, como é possível ver nestas imagens, e o resultado final ficou muito bom, tanto no design como na segurança para aguentar ventos fortes. Bem, mas como também se pode ver nas imagens, logo acima da torre de cor preta está uma peça circular pintada de vermelho e que tem lá várias coisas acopladas. Tem um sistema de regulação do orientador, tem no cima o cubo de rolamentos onde funciona o eixo da turbina, ao qual está acoplada a turbina da parte da frente, e na parte de atrás tem, também agarrada ao eixo, uma polia de máquina de lavar e uma correia que transmite as rotações da turbina para um multiplicador de rotações que, por sua vez, transmite as rotações aumentadas para um motor de radiador de carro. Desse multiplicador de rotações já falei em outro vídeo do canal. A seguir vou mostrar como fiz a peça vertical que acomoda todos estes acessórios da turbina, uma peça muito importante e que obedece aos meus metros de trabalho muito originais e únicos. Nestas imagens, tenho em mãos o cubo de rolamentos ao qual já apliquei dois pedaços de ferro roscado para servirem de chumbadoiros ao cimento que irá ser metido naquele pedaço de tubo PVC que está em cima da banca. Estando agora a fazer a aplicação de uma abraçadeira metálica que irá servir para reforçar o agarre do cubo ao tubo vertical. Mão Nathan Encpling Mão Nathan Ó Agora estou a fazer o enchimento com argamassa de cimento do tubo vertical ao qual já está acoplado o cubo de rolamentos, no fundo apertado no torno. Todas as peças necessárias vão ser introduzidas no tubo e vão ficar perfeitamente alinhadas e muito bem seguras graças à argamassa rica em cimento que estou a enfiar no tubo. Uma nota importante é que a argamassa tem de ser muito bem vibrada e se houver cuidado e zelo no trabalho, a segurança por este método é absoluta. Agora a massa já secou e chegou à altura de aplicar o sistema automático da posição do orientador de vento. Então vamos lá. E já estou a aplicar o multiplicador de ruas. As rotações que têm o motor de radiador de carro acoplado. Para fazer este trabalho, utilizei abraçadeiras metálicas que foram apertadas ao tubo vertical. E aí E aí E aí Vamos lá. Fiz uns ligeiros testes rodando o sistema à mão da possível energia produzida por este gerador, que não foram conclusivos, mas os testes com o multímetro atingiram cerca de 4V, mas é preciso ter em conta que este motor produz uma amperagem alta que, se for rodado a rotações mais altas, dá para acender lâmpadas de faróis de carro, como podem ver nas imagens seguintes. E chegou a altura de colocar o sistema na minha torre de experiências. Música Música Bem, está tudo ok. Agora é só esperar pelo vento. Música 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 Música